Sorria, sorria agora, o assunto é Campeonato Paranaense, porque hoje a gente tem uma super rodada, todos os times vão entrar em campo e no mesmo horário, Kelly. É isso aí, a disputa pela classificação tá grande, né? Tem a briga ali pela liderança também, briga pra não cair, ó, emoção não vai faltar aí na penúltima rodada da primeira fase. Os 12 times do Campeonato Paranaense em campo no mesmo horário, no mesmo dia, é hoje a super quarta, com a penúltima rodada na fase de classificação do estadual, com disputas em todas as partes da tabela. Faltando duas rodadas pro fim da primeira fase, dois times já estão garantidos no mata-mata, outros nove querem um lugar entre os oito melhores que vão pras quartas de final. E na luta contra o rebaixamento, há uma mistura entre quem briga pra se classificar e ainda tem risco de queda. É o caso do vice-lanterna Rio Branco, que tem uma pedreira contra o já garantido vice-líder FC Cascavel, fora de casa. Na parte de baixo da tabela, também tem confronto direto entre Maringá e Toledo, dois times que tanto podem entrar no mata-mata, como podem ser rebaixados. O Lanterna Cascavel CR joga as últimas fichas contra a queda, diante do líder e classificado operário, fora de casa. Na capital, o sexto colocado Atlético está pertinho da vaga e recebe o oitavo classificado Londrina, em um confronto direto. Pro jogo do Londrina, a única coisa que eu posso falar, e como eu falei anteriormente, a gente vai colocar em campo o que a gente tiver de melhor disposição. Com o gramado do Couto Pereira em reforma, o Curitiba quinto na tabela, e vindo de três derrotas seguidas, joga em Paranaguá contra o sétimo, Cianorte, em mais um confronto direto. Prestar muita atenção no momento que estamos vivendo, e por suposto sabemos que a única maneira de sair deles é ganhando o próximo partido. Em Pato Branco tem mais um confronto direto, esse entre terceiro e quarto colocados. Precisando de um pontinho para se garantir, o Paraná visita o Azuris, que também está bem perto da vaga. O principal passo é não retroceder, e é continuar com os pés no chão, com a unidade, trabalhando jogo a jogo, para que as coisas aconteçam naturalmente, essa evolução. Pelos quatro cantos do estado, a tarde promete ser de emoções fortes, na reta decisiva da fase de classificação do Campeonato Paranaense. É que goleiro de barba são gatos, você gosta de um cara barbudo, cabeludo, cabeludo. É que a gente que trabalha com futebol, você vê jogador, a maioria é feio, né? Aí você fica emocionado quando você vê um cara assim. Aparece um ou dois bonitos, já chama a atenção mesmo, né? Entendi. Já chama a atenção. Entendi, você podia ser tranquilamente jurado de concurso de beleza. Pois é, cara, pois é, jogador de futebol, né? Beleza, mas aqui a gente está para falar de futebol, não de beleza, né, gente?